O projeto que nasceu ainda no século passado e já passou pelos quatro últimos governos está perto de ser finalizado. A chegada de águas do Rio São Francisco aos estados pode garantir a segurança hídrica ao Rio Grande do Norte. O projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional está cada vez mais perto de sair do papel. A governadora do RN, Fátima Bezerra, em reunião com governadores dos demais estados nordestinos e representantes do poder público e empresas do setor, assinou o pré-acordo da operação. Fazer a assinatura desse pré-acordo que trata do projeto de integração das águas do São Francisco, nós estamos dando um passo fundamental para a conclusão dessa obra. Este projeto é sonhado devido a não só sua capacidade hídrica para o estado, mas também para o fortalecimento da economia potiguar. Os governadores do Nordeste, junto com o governo federal, celebrando aqui um pré-acordo, onde os estados vão assumir sim as suas responsabilidades, até porque essa água quando chegar aos nossos estados, ela não vai chegar de graça, ela tem um custo, e nós temos que estar atentos exatamente a esse custo. Com a obra pronta, as águas do rio São Francisco devem chegar ao Rio Grande do Norte, através da Bacia do Piranhas, no início de 2022. Tendo 115 quilômetros de extensão, o ramal sairá da Paraíba, passará pelo município de Luiz Gomes e vai desaguar aqui no leito do rio Mossoró. A obra conta com 1,5 bilhão de reais, com mais de 600 quilômetros de calhas, dispostas em dois eixos para levar água a mais de 10 milhões de pessoas. As obras do rio, no Brasil, contam com 14 arquedutos, 27 reservatórios, 9 estações elevatórias, 4 túneis e 18 vilas produtivas rurais, sendo 4 delas no Rio Grande do Norte.